Boa noite, estamos começando agora Masuno Caguei-me Falei certo? Não sei É como se é milho, explica Ele explica bem melhor do que eu Caguei-me show Quem joga? A dupla derrotada semana passada Cristian Piori e Baianinha contra Pedrinho e Aline O que acontece? Uma dupla por vez terá que responder as perguntas do bem dormido Qual é a graça? A dupla fica sentada embaixo de galinhas e patos Que pelo visto estão querendo adubar o elenco Para facilitar cada integrante usará um abridor bucal Tem prêmios? Tem A dupla que responder em menos tempo vai para Dubai Que comece o game show Primeira duplita, Mariana e Cristian Pior podem sentar e tocar Atenção, podemos começar 1, 2, 3 Em que ano estreou o filme Inspetor Faustão e o Malandro? E 987 Más 98 978 Não entendi porra nenhuma 978 Más 89 Más 2, 1 Menos 98 Menos 97 Por que tu colocaste dois óculos? Tire um óculos, menina Quanto é o problema? Menos Menos Não, isso é um Más Não, isso é um Certo Quantas pessoas tinham na maior horri... Nossa Quantas pessoas tinham na maior orgia já feita? 300 Mas De 500 Mas 600 600 600 600, tá cagando Menos 750 Menos 750 Menos 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 de 520 510 Menos 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 de 10 É 470 Mas 490 Mas Mas 490 Mas 400 Não 500 115 Menos No cabelo, no cabelo Ahhhh Ahhhh Ahhhhh Ahhhhh Menos Menos Certo Certo Quantas letras tem a frase Começa agora com a Game Show Game mais arretado do mundo Carai 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 50 50 Mas 70 Menos 25 45 45 Certo Quantos porcento das americanas mandam flores para si mesmas nos dias do namorado? 40% Menos Menos Tá certo No filme de Chuck Norris, quantos segundos um soldado inimigo sobrevive? 7 Menos 5 Menos 3 2 Mas 4 Certo Acabou 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 Onde ela acabou? Que isso? Tudo bem? O tempo de Cristian Piori Baianinha foi Será que vão ganhar? Agora vamos para Pedrico e Alinita Qual porcentagem de máquinas de fotocópia foram quebradas por pessoas tentando xerocar a bunda? 80% 80% 80% 80% Por que está com a língua para a florita? Não sei Quantos porcento? 35 Menos 20 35 Menos 25 Menos 28 Menos 24 23 Certo Quantas espécies de pulgas foram catalogadas pela ciência? 450 Por que está com a voz de criança? Eu não sei 450 Mais 800 930 Mais 3.800 Menos 2.000 2.000 2.000 Quanto que era? Que eu não sei 2.000 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 A2.000 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 Deve a 4.000 Certo. Quantas mulheres James Bond já pegou em seus filmes? 30. Más. 52. Más. 70. Menos. 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6. 5 é 10. Menos. 55. Certo. Quantos piercings existem no corpo da mulher mais perfurada do mundo? 13, 3 horas... 47. Más. 1, 2. É isso aí. Más. 15. Más. 1,4,6. 1,4,1,5. 1,4,1,6. 10,000! 10,000, mais. 10,000, 3,6. 1,4,0. Mais... Vai! Mais! 5,6,6,6,6,6,6! Mais! 7,000, menos! 7,8,200. Menos! Seis e oitocentos. Más. Seis e oitocentos e vinte e dois. Más. Seis e oitocentos e vinte e três. Más. Seis e quatro. Más. Certo. Quantos porcento dos homens de quarenta anos são brochas? Setenta. Menos. Cinquenta. Menos. Quarenta e cinco. Menos. Seis e vinte e sete. Menos. Doze. Menos. Quarenta e dez. Menos. Quatro. Más. Seis. Capoe. Cristian Pior e Baianinha responderam em menos tempo. Então eles venceram. Vamos para a nossa classificação.